. . . . . . . Aiii... Já ta ai dentro já? Ah to no melhor partida aqui, to te esperando. Ah, eu pensei que cê tava jogando aquela outra porra lá que cê tava jogando outro dia. Que? Ah, até esqueci agora. Ué. Ah, já tá aí dentro já? Já, tô numa melhor partida aqui, tô te esperando. Que porra é essa? Ah, eu pensei que cê tava jogando aquela outra porra lá que cê tava jogando outro dia. Que? Aê, suas bichas. Ah, velho. Tô tá jogando War Thunder, mano, de novo, velho. É o melhor jogo, velho. Ah, mano. A moral, tem que pegar seu IP e mandar um ataque aí na gringa, mano. Não cheirando? Tu viu que o avião foi derrubado, velho? Aê, suas bichas. Vê. Ah, velho. E os cara mandou outro foguete hoje de novo, cê viu? Mandou? Sim, o foguete caiu perto da base do Iraque. Foi, acho que foi o Iraque, porque tava perto das tropas americanas. O Iraque mandou? É. Ah, se eles mandaram outro míssil, porque eles falaram que não ia mandar mais, se os Estados Unidos não revidassem. Não, não. Eu não vou jogar um Tarkovzinho hoje, Vector. Vai jogar um Tarkovzinho hoje, Vector? Mais tarde. Demorou. Que é esse hit aí, seu namorado? Sim. Ah, demorou. Faz pouco tempo, mano. Ah. Ah. É bom que assim eu nem falo daqueles bagulho lá, velho. Aquela chamada de vídeo pra eles não ficarem com ciúme. Sim, depois nós faz. Agora não. Ô Vector, quantos graus tá aí na gringa? Ai, nem sei, velho. Deixa eu ver. Tá frio ou tá calor? Tá frio. Ah, que bom, mano. Por que que tá um calor desgraçado, mano? 8 graus. Menos 5, quer dizer. Caralho, aí é foda ficar no PC jogando com esse frio assim que tem aquecedor, né? Não, tem aquecedor. Não tem como não, mano. Morreu de frio. Mas é que em casa nem esfria, velho. Eu não sei o que acontece. Mas é de madeira, né? O chão é de madeira, esses bagulho, não é? É, tô de madeira. Mas antes esfriava pra caralho, eles mexeram alguma coisa aí. Agora não esfria mais. Convidei, Thiago. O pessoal do Trander é pago? Não. Vou achar depois pra te dar uma zola só. Bora lá. Blindão. O foda é que você começa só com o tanque merda, né? Você tem que ir evoluindo, liberando os tanques. Melhor. Demora pra caralho. Comprou um tanquezinho pra começar. É, já compra logo um. O jogo não é pago, mas aí você já vai ter que comprar logo um tanque premium. Ah, o Vector falou que vai me dar um tanque premium. Ah, vou. Ah, você mora na gringa, mano. Não me fode, né, velho? Mano, se você for comprar mais coisa no Artander, eu comprava pra mim, velho. E não pros outros. Não, mas presente, né, mano? Presente. Qual é a rola? Presente é a pirocada que eu vou te dar. Mais. Caralho. Nasce embaixo, Thiago. Vamos lá pra C. Pra C não. É, não. Na real, nasce em cima e vamos pra C. Beleza, beleza. Eu vou pegar M18. Eu vou também de M18. Em cima e vamos pra C? Uhum. Vamos flanquear os caras. Claro. Ai, caralho. Não bate em mim, não, velho. Nossa, você nasceu mal atrás, velho. Você não vai conseguir capturar, não, velho. Você demora muito pra nascer. É que eu tava fazendo uma parada aqui. Mas que cara... Filho da puta, eu fiquei entrando na minha frente, velho. Eu tava respondendo no meu WhatsApp. É, os caras já chegou lá dentro. Não, mano. Ah, mano. Sai da minha frente, por favor. Você já tá na C aí, já, né? É, os caras tão... Nossa senhora. Já tá cheio de tanque inimigo aqui, velho. Eles tão tudo indo pra direita. Desgraçado. Não vai esperar, velho. Que maluco. Filho da puta, velho. Já fica capturado essa porra aí. É, eu vou ficar aqui dentro. Que o cara não vai esperar, velho. É, mas... Não pode moscar não, velho. Tem que spawnar rápido. Porque senão você não consegue capturar os pontos. Ainda mais com uns filhos da puta desses. Já vira pra direita e vai atrás dos morros. Ah, dos prédios. Eles tão tudo aqui na direita, velho. Beleza. Eu vi eles passando. Já tem um ali, ó. Tô vendo. Não fica aí, não. Vamos dar uma volta mais. Aí vai dar ruim. Eu acho que tem mais. Mais que esse aí. Eu vi dois. Vou pegar uma grana aqui. Vou comprar um outro tanque. Aquele tanque lá. Nossa! Ah, mano. Ele tá bem aí. Mata ele. Como, mano? Mata ele que ele tá carregando. Essa porra desse tanque debora muito. Já morreu ele. Morreu. Ele balança demais, velho. Até eu conseguir mirar no cara. É uma eternidade. Mas se acertar também é uma bala só, né, velho? É. Tem que amigo aqui. Caralho, vai ter um pedaço do seu tanque agarrado no meu, mano. Tadinho do meu tanque. Nossa, já tem maluco chegando mais. Maluco lá longe. Ai, tomei. Tomou da... Ih, já morreu. Nossa, esse tanque é um... É um tiger. Que merda. Turaná, velho. E aí, já morreu. Tô de blindão agora Você foi pra onde? Tá indo pra B Também vou pra B Tá indo pra B porque tem uns malucos aqui Ah, e se capturaram também, mano Capturou, tem dois tank aqui, velho Tô indo pra aí, meu tank é lerdo agora Matei um Ah, não, velho Ah, fala sério, mano, tem um tank bem na direita, Thiago Lá naquele prédio? Não, não é nos prédios, é nos prédios na direita Na pedra Perto da C Tá lá no meio das pedra Demorou, vou rodar aqui Você viu exatamente onde ele atirou? Aí, ó, B não desbotou ele, tá vendo? Pra esquerda da C ali Aqui, ó É ele aqui, ó, esse cara que matou Ele tá aí Hoje eu joguei mais cedo, mano Matou muito ou morreu mais? Morrei mais Testei o navio Testei o navio Testei o navio Ah Testei o navio Precisando de dinheiro pra comprar aquele outro tank lá, mano Não conseguiu o dinheiro? Eu tenho dinheiro pra comprar o tank Eu preciso de mais de 50 mil pra equipar ele Mata Ah, não, mas aquele tank ali, eu acho que não O que eu tô pensando na equipe ele não, velho Ah, velho Que mentira, velho Fala sério, mano Já tomou um balaço aqui Blindão é outro nível, velho Toma tira e não cai fácil Mano, cadê esse cara, velho? O cara tá atirando na minha frente Deu um hit nele Ah, velho Oh, que vontade de me churrascar nessa merda Ah, que merda, mano Vou morrer aqui Vem pra cá, man Que merda Eu morri, man Acabou meus veitos Morrei também Tô na garra Eu vou voltar pro hangar Tô aqui, ah Eu tenho outro daqui, mas é ruim todo Só vou com o M18 e o outro Hum Que demone Paisa Paisa